Primeiro PT, Minas Gerais. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu quero fazer essa comunicação, senhor presidente. Essa semana passada agora nós tivemos a oportunidade de receber na nossa cidade de Caratinga, Dom José Maria Pires, arcebispo da Paraíba, bispo emérito e que é conhecido por todos nós militantes como Dom Zumbi. Ele foi recebido em Caratinga por toda a diocese da nossa cidade, pelo prefeito da cidade de Caratinga, o prefeito João Bosco, e uma belíssima celebração onde tivemos a oportunidade de refletir sobre a luta da raça negra no nosso país, os avanços, as conquistas, mas também todo o processo de abolição da escravatura, aproveitando que esta semana, semana passada, 13 de maio, é o dia da Lei Áurea. Mas sabemos que todo o avanço que tivemos em relação à abolição da escravatura nesse país é, sobretudo, a luta da raça negra e, sobretudo, também, a contribuição importante que é a religiosidade, a religião que os negros trouxeram da África, que contribuíram para resistir todo o processo de escravidão nesse país. Nós queremos aproveitar a oportunidade, cumprimentar Dom José Maria Pires, que é uma referência de militância de todo tipo de discriminação nesse país. Ele que é para nós um marco como referência de todos os lutadores por uma sociedade mais justa, fraterna. E é por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que foi com muita alegria que recebemos em Caratinga, Minas Gerais, Dom José Maria Pires, como já disse aqui, é uma referência importante para nós todos. Ontem tive a oportunidade de apresentar o meu pronunciamento, que dei como lido e gostaria, Sr. Presidente, que fosse divulgado em todos os órgãos de comunicação dessa Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.